Música E aqui nós vamos, olha minha mão em um, dois, três Música 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 É isso aí, são quase duas horas da manhã Alex e Camargo daqui, a gente vai bater um papo Isso aí, galera, massa, 31 anos de Araçais e o povo que ganha essa festa estourada. Camargo, muito bom dia, né, 2 horas da manhã. Como é que tá você, moleque? Bom dia, irmão. Bom, primeiramente, prazer em reencontrá-lo novamente aqui. Você tá sempre fazendo essas coberturas maravilhosas, dando um privilégio a gente mostrar um pouquinho do nosso trabalho. E pra gente é um grande privilégio estar participando dessa grande festa, 31 anos, da cidade de Araçais, com certeza. Com certeza, e Alex, como é que tá, filhão? Bom dia. Show de bola, junto com vocês, melhor ainda, né, participando de uma festa. Maravilhosa aniversária da cidade de Araçais, 31 anos, ó, presente é nosso. Tira o centro pela mosca. No OMCA. Como é que vai ter uma festa? spectacle é nosso. Tinha a lacuna conjunta, dia o centro pela mosca. O OMCA do arraço é só uma emprestada. Só uma mãos eu acertei. Como a filha é toda? Vou dançar, vou dançar A raça tava com os meus planos Não tava procurando, mas eu encontrei Agora tô aqui falando Foi o meu vazio que eu ia fazer Você, você Virou o teu mundo de toda a cabeça Se o meu amor me ver, hoje eu tenho Vamos dançar, vamos dançar Tiro certo, vem da mosca Eu me direto, você tem sua boca Tiro certo, vem da mosca É a você, só uma coisa, você tem Tiro certo, vem da mosca Eu me direto, você tem sua boca Tiro certo, vem da mosca É a você, só uma coisa, você tem Uma minha corda Me conta como é que tá a banda Repertório novo, músicas novas Carnaval, me conta de tudo Repertório novo, muita novidade Carnaval, vamos fazer um pouco aqui na Bahia Carnaval e também no Ceará, em Fortaleza São divididos esses dois lugares E a gente fica feliz Estamos com um repertório super bacana Daqui a pouquinho, suspiro o pau Vai com a galera A sair junto do meu corpo É sempre um beijo e quero Eu não quero Por isso que a gente ganhou É qualquer vez, foi muito amor Nós dois não é que a salva Mas é que a salva Que vai ser o público, é que toma Ouvindo voz e violão A cor, foi show, é que a salva De onde é o que você é Que a salva Aonde todo mundo estuda Mas esse é o nosso notidão A rocha gostosa Margo, vamos parar de resenha Cantar um pedacinho Para a gente esquentar tudo Vocês escolhem, vocês mandam aqui Vocês sabem disso, né? Deu tempo que a gente não se via, mas hoje chegou o dia 2020, coisas novas e vocês estão aqui para a gente bater mais um papo e cantar, né? Só me maybe, igual ela só ruma igual você, sem queiro eu acabei, meu bem Só não me levei, igual ela soa igual você tem Se calhar é uma vida bem Só não me levei, igual ela soa igual você tem Se calhar é uma vida bem 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 Obrigado meu irmão, estou sabendo que você fez uma cirurgia Uma boa recuperação para você Paz, amor, saúde, prosperidade e sucesso para você Valeu, estamos juntos É isso aí gente, balança que hoje ainda tem muita coisa boa O Eto Gordinho já está no palco Alô Gracinha, 31 anos de araçais, estamos juntos Nossa prefeita está estourada Balança rapaz Olha dentro dos meus olhos, escute bem o que eu vou dizer Com o Eto Gordinho já está no palco da minha vida Com o Eto Gordinho já está no palco da minha vida Não te passo em verdade Atenção vem do seu vontade do amor Mas no meu coração eu vou te amar Com a minha filha O meu bom é continuar a chocar Atenção vem do seu vontade do amor Mas no meu coração eu vou te amar Na caminhagem dos seus braços Nos deixo dela que é o meu lugar Olha dentro dos meus olhos Viste de ver o que eu vou dizer Apenas mente me perdoa É que eu sigo o meu que você Não afasta de cantar do meu De você vai esquecer os meus desejos Atenção vem do seu vontade do amor Mas no meu coração eu vou te amar Atenção vem do seu vontade do amor 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 Atenção vem do seu vontade do amor